Entre mais de 14 cidades do nosso estado que encaminharam projetos para Brasília, Santa Maria no centro do Rio Grande do Sul foi a única que teve aprovação técnica para ampliação e modernização do aeroporto sem nenhuma alteração. Uma das melhorias a serem realizadas devem contemplar a área física do terminal de passageiros. Atualmente o local tem 540 metros quadrados, mas de acordo com o projeto ele passaria para 1.700, o triplo do que é hoje. A ampliação e modernização foi aprovada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. São 8 milhões e 500 mil reais para ampliação, também está garantido mais 5 milhões. A partir de agora, evidentemente, com o orçamento, com o projeto técnico, começa o nosso trabalho junto com a Secretaria de Aviação Civil. A proposta apresenta ainda mudanças que incluem as salas de embarque e desembarque, espaço para uma cafeteria, portas automáticas e esteiras. Condições que devem trazer a possibilidade do terminal receber aeronaves com até 160 passageiros. Hoje, são somente 70. Nos credencia a pleitear voos para o centro do país, que é um grande sonho de consumo de qualquer região. Então, nós conseguimos um voo Santa Maria-São Paulo, é algo muito importante. O que é mais importante, do meu ponto de vista, é a garantia do nosso desenvolvimento econômico regional. Nós não estamos pensando só em Santa Maria. O que é mais importante, do meu ponto de vista, é a garantia do meu trabalho. O que é mais importante, fari-me. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto